Eu tenho alguns vídeos antigos onde eu reclamo de falta de luz no bairro da Bela Vista, também conhecido como Bixiga. E aí eu fiz esse vídeo no dia 29, ontem, para mostrar para vocês a situação atual, que esse ano está pior do que nunca. Principalmente para comparar com outros países, se tiver algum brasileiro morando no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, algum país bem melhor, vê se você vê essa cena, as ruas totalmente escuras. Então qual que é o problema? Eletropaulo, que antigamente era estatal, já era ruim. O processo de privatização, na verdade, foi incompleto, porque ele simplesmente deixa uma empresa privada gerenciar, mas o controle continua sendo estatal. E eu pago 30% do valor da conta apenas de imposto, para ter um serviço porco desses. Nesse ano, só nesse ano de 2012, eu tive oito quedas de luz, em todos os meses, janeiro, fevereiro, março e abril. O que irrita é o seguinte, nesses últimos dias 26, 27, 29, e principalmente no dia 26, eu fiquei 10 horas sem energia, de forma ininterrupta. O que é um verdadeiro absurdo. Então, a gente tem que começar a questionar, não só da Eletropaulo, que é uma bosta de empresa. Eu fiz um outro vídeo mostrando a manutenção que ela fez, um lixo, sujou a calçada toda, trocou posses de qualquer jeito, deixou a fiação toda escancarada, não tem coordenação nenhuma com as outras empresas. E aí a gente tem que aguentar essa palhaçada. Só que a gente tem que culpar não só a Eletropaulo, mas também o governo. O que é Eletropaulo? A Eletropaulo, ou AES Eletropaulo, é um monopólio. Você não tem alternativa para escolher outra empresa. A gente poderia ter duas empresas concorrendo, o que seja. Eu não sei se teriam que ter duas fiações, ou o que fosse, ou se teriam um jeito de desagregar essa rede. Enfim, eu sei lá, eu não conheço os detalhes técnicos, mas o fato é, você só tem essa alternativa. Nesse caso aí, a gente está passando ainda a 9 de julho, por isso que tem luz. A 9 de julho nunca falta, né? Então, o que acontece? O governo entrega para uma empresa privada, ótimo, só que o serviço continua uma droga. Então, é muito fácil, não adianta ser privado. Privado é um pouco melhor, mas continua sendo um monopólio. O que deveria ser feito? O governo deveria reduzir imposto de material para geração própria via energia solar, gerar, né, outros tipos de energia e incentivar que as pessoas gerassem a própria energia. É claro que ele nunca vai fazer isso, porque se as pessoas começarem a gerar a sua própria energia, né, de graça, né, através do sol, do vento, ou o que for, aí o governo vai perder, né? Então, fica essa balela. Quando eu fiz aquele vídeo sobre Belo Monte, o pessoal me criticou, porque eu falei que o futuro é autogerar a sua própria energia. E o pessoal tem esse pensamento nacionalista, achando que o Estado que tem que ser responsável pela geração de energia. Só que, quando você fica no escuro, não adianta, né? Você liga lá, você recebe um protocolo, e simplesmente dizem que vai voltar em 5, em 9 horas a luz. E você que espere, né? Se você não tomou banho, você fica sem tomar. Você não tem o que fazer, né? Você hoje é dependente de energia elétrica. Aí, nesse caso, estamos aí na 3 de maio, né? Ali pra frente tem um pouco de luz. E deve ser um trecho aí que, excepcionalmente, eles garantem a luz. E lembrando que, nessa região da Bela Vista, do Bixiga, você tá a 10 minutos da Avenida Paulista, que também nunca fica sem luz, né? É incrível, né? Você tá tão perto do principal cartão postal da cidade, e vive às escuras. Sem contar que isso não é o único problema do bairro, né? Existem vários outros que eu já apontei aí. É um bairro realmente horrível. As calçadas muito mal conservadas. Tem diversos problemas aí que não são resolvidos. Sendo que, no caso dos postes, o problema é com a Ilume, que é da prefeitura. Mas, nesse caso, a falta de energia não é só nos postes. É em todas as casas, e o pessoal fica amargando aí. Aí, a gente tá na Rua dos Franceses, que é uma parte mais nobre do bairro, e também sem luz, né? Vocês vão ver um prédio ali na frente, Praça dos Franceses, que tem luz, mas deve ter gerador próprio. Quer dizer, mais uma vez, a solução é privada, não é estatal, né? E essas luzes aí que estão acesas devem ser de emergência, não são da rede elétrica. E o engraçado, né? Aqui não mora, né? Não tem nenhum governador, prefeito, alguma autoridade morando aí. Aí, nesse lado aí, é o hospital, o Menino Jesus, então tem gerador, né? Tudo bem. E, enfim, até quando, né? Eu queria ver se acabasse isso aí onde o governador tá morando, né? Onde o prefeito está morando, porque pra eles deve ser uma beleza, né? Não tem esses problemas de queda de luz. Sem contar o prejuízo pro comércio, né? Tem umas matérias que eu coloquei na descrição, a padaria perdendo produtos, né? O cabeleireiro que tem que cancelar, porque não tem como cortar cabelo. Enfim, você mesmo, na sua geladeira, se ficar muito tempo, uma hora você vai ver se os alimentos estragarem, né? Aí, esse prédio que eu falei, que tem gerador próprio, sem um condomínio de luxo, né? Então, realmente, tem essa vantagem, né? Agora, eu queria finalizar perguntando, né? O que eu falei no começo, pros brasileiros que estão vendo no exterior, comentem aí embaixo, me digam quantas vezes vocês ficam sem luz. Geralmente, a desculpa que eles dão é que um transformador estourou, ou então, deu curto-circuito. Como é que dá uma desculpa dessas? Quer dizer, eles não sabem colocar um transformador, ou colocam um transformador de baixa qualidade, né? Eu queria que os técnicos aí da Eletropaulo me explicassem. O que acontece nessa região da Bela Vista, pra ter tanta queda de luz? Você paga um absurdo na conta, né? Imposto altíssimo, e um serviço de altíssimo custo, pra ter uma qualidade praticamente africana de serviço? E eu falo africana porque o meu irmão mora em Angola, e lá é um lixo do lixo, né? Lá a luz acaba constantemente, e a gente tá... Se continuar assim, vamos chegar ao nível de Angola. E o governo do estado, né? Geraldo Alckmin, que deveria já ter pedido pra Aniel cancelar a concessão da Eletropaulo, não faz nada. Então ele vai ficar esperando até quando, né? Coloca uma outra empresa aí, se a Eletropaulo não tem condições de suprir a demanda, né? E ter uma boa qualidade de serviço, coloca outra empresa. Teve uma outra vez aí que o... Teve um bairro aí que ficou dias sem luz, e aí? Como é que fica, né? Eles que se virem. Mas as autoridades não ficam sem energia, né? Mas é uma alegria estar aqui na Bela Vista. Eu gosto muito aqui desse bairro. Acho esse bairro uma joia, né? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL